Então, nós vamos dar início a mais uma apresentação e o título do trabalho é um artigo completo e o título é Uso de Recursos Educacionais Digitais no Aprendizado da Língua Brasileira de Sinais, Libras por Ouvites, um relato de experiência. O autor é Vinícius José Gonçalves do Carmo e é vinculado à Universidade Federal Rural de Pernambuco. Olá, meu nome é Vinícius e hoje eu vou falar de um relato de experiência sobre o uso de recursos educacionais digitais no Aprendizado da Língua Brasileira de Sinais, Libras, por Ouvintes. Esta é a nossa agenda, vamos começar pela introdução, depois referencial teórico, objetivos, métodos, resultados, conclusões, considerações finais e, por fim, as referências bibliogláficas. A Libras, a Língua Brasileira de Sinais, pode ser definida como um conjunto de formas gestuais utilizadas por deficientes auditivos para a comunicação entre si e outras pessoas. Entretanto, a Língua Brasileira de Sinais, ela não é usada apenas por deficientes auditivos. Qualquer pessoa pode aprender e fazer uso da Língua Brasileira de Sinais, e é muito importante que as pessoas aprendam, não somente professores e intérpretes, mas também atendentes de mercado, por exemplo, se um surdo for comprar alguma coisa e for pedir informação à pessoa e a pessoa não souber a Libras, a pessoa provavelmente vai usar a Mímica, porém não é efetivo. O ideal seria que soubesse Libras. Outro exemplo que é mais forte é no caso de um psicólogo ou psiquiatra. Por exemplo, se ele não souber Libras, a consulta será a partir de um intérprete. Porém, o surdo não vai ter a mesma confiança que ele teria se ele estivesse falando apenas com um psiquiatra ou psicólogo. E também muitas vezes o intérprete pode não passar tudo o que o surdo está sentindo, o que leva a um diagnóstico não tão correto quanto levaria se o profissional soubesse a Libras. O termo surdo é utilizado quando a pessoa com surdez é caracterizada como surdez profunda, no âmbito da medicina. Enquanto a pessoa que possui surdez leve ou moderada, o termo correto é deficiente auditivo. O último processo de IBGE, de 2010, de acordo com ele, existem cerca de 10 milhões de surdos no Brasil. Agora, 10 anos depois, provavelmente já tem muito mais que isso. Os surdos enfrentam diversas dificuldades. A principal delas é a falta de comunicação ou problemas da comunicação, que muitas vezes se dá dentro da própria casa, com a própria família, porque os familiares não sabem a Libras e não têm interesse em aprender. Então, isolam o filho e fica por isso mesmo. Mas, para isso, o governo criou algumas medidas para a inclusão. Tem a declaração de Salamanca, de 1994, a Política Nacional da Educação, também de 1994, o decreto número 3.298, de dezembro de 1999, o decreto 5.626, de 2005, e a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015. Essas medidas, elas garantem intérpretes para os surdos, quando necessário, em escolas, sejam elas privadas ou públicas, e também para o ensino superior. E ela também incluiu a disciplina de Libras nos cursos de licenciatura. Esse trabalho foi realizado nas turmas de Libras do curso de licenciatura de Química e Licenciatura em Letras, no período letivo de 2019.2, da Unidade Federal Rural da Unidade Acadêmica de Serra. Além dos de licenciatura de letras, as turmas contavam com os estudantes dos demais cursos da UAST, que são os outros cursos de engenharia de pesca, sistemas de informação, ciências econômicas, administração e ciências biológicas. Para esses outros cursos, a disciplina foi oferecida como uma disciplina optativa. Os recursos educacionais digitais, também conhecidos como REDS, têm como objetivo reunir informações educacionais em forma de jogos, imagens, vídeos, textos e aplicações, a fim de reduzir as barreiras de ensino-aprendizagem. Os REDS são utilizados como objeto de aprendizagem, os OA, que são recursos que contribuem para a aprendizagem e revisão de conceitos distintos, sendo a maior característica a flexibilidade e capacidade de reutilização dos mesmos. Entretanto, há uma diferença entre os REDS e os objetos de aprendizagem, sendo que os REDS, eles têm sempre que estar disponível de uma maneira aberta, gratuita, no caso, enquanto os objetos de aprendizagem não se preocupam com isso. Também temos o mapa mental, que pode ser utilizado como recurso educacional digital. Este consiste em mapas, onde a ideia central é passar uma imagem-chave, de modo que, passar uma imagem e palavra-chave, de modo que o cérebro possa associar os nós do mapa com atividades externas. Os mapas são ferramentas de estudo, revisão, planejamento e também gerenciamento. Aqui é um exemplo de um mapa, que foi elaborado um pouco antes da primeira atividade avaliativa, que era, essa era teórica, e este mapa em si fala sobre os parâmetros da Libras, configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação da mão, e expressões não manuais. Este mapa, ele foi distribuído para todos, este e os outros, foram distribuídos para todos os alunos, para que eles pudessem estudar a partir disso. Eles foram elaborados através de artigos que o professor tinha passado para a gente estudar. Avaliamos três softwares, sendo o primeiro deles o HandTalk, ele foi desenvolvido em 2012, e esta ferramenta, ela é para Android e iOS, para dispositivos móveis. Ela conta com um personagem Hugo, que ele é bem interativo, e ele realiza traduções do português para Libras. Ele conta com algumas partes de acessibilidade, como, por exemplo, você pode falar o que você quer que seja traduzido, e o personagem vai traduzir, porém, ele tem algumas restrições. Por exemplo, é necessário ter conexão com a internet, caso contrário, ele vai realizar a tradução em datilologia, que seria, tipo, soletrar. E também tem a questão do regionalismo, que ele não trata, porque a Libra, assim como qualquer outra língua, ela tem seus regionalismos. Ela não é encontrada da mesma forma no sul e no nordeste, por exemplo, tem suas diferenças. E ele não se preocupa com isso, ele não trata isso. Ele possui uma versão paga, prêmio, que é livre de anúncios, e vale ressaltar que ele só está disponível para dispositivos móveis, Android e iOS. O Vlibras, ele foi desenvolvido por uma iniciativa do governo federal, ele não conta com um personagem fixo, como o Hand Talk. Então, você pode mudar o sexo do personagem, masculino e feminino. Uma das funcionalidades essenciais dele é que ele trata o regionalismo. Ou seja, você pode escolher o Estado, e ele vai traduzir a partir desse Estado. O banco de dados deles é o Wikilibras. Outra coisa interessante no Vlibras é a forma que ele realiza a datilologia. É porque ele marca as palavras na qual ele está fazendo a letra, na qual ele está fazendo a datilologia, e isso não acontece no Hand Talk. O Vlibras, ele está disponível para dispositivos móveis, iOS e Android, e também para... está disponível na web, e para desktop, para o sistema operacional Linux e Windows. Entretanto, ele também possui algumas restrições, como, por exemplo, o vocabulário. Ele é bem mais escasso do que o do Hand Talk. Algumas palavras que são bem usadas no dia a dia, elas não estão no Vlibras, mas estão no Hand Talk, e a interface dele não é tão interativa quanto a do Hand Talk. Eu acho que talvez por isso as pessoas usem mais o Hand Talk do que o Vlibras. Outra coisa que foi notada foi que o Vlibras é mais lento, tanto nos dispositivos Android quanto iOS, do que o Hand Talk. o Hand Talk tem mais fluidez. O outro software que eu encontrado foi o Elan. Este é um programa de anotação e transcrição de áudio e vídeo com o propósito de obter dados qualitativos e quantitativos acerca de determinado tema. esse programa permite fazer anotações em vídeos onde apenas sinais são mostrados como uma espécie de legenda que pode ajudar pessoas que estejam começando seus estudos na Libras. O programa é de multimodalidade, ou seja, ele pode ser utilizado em diversos outros ramos além da Libras. na imagem 1 vemos o personagem Hugo fazendo o sinal de manicure e na imagem 2 temos o personagem do Vlibras realizando em datilologia porque na época essa imagem de 2019 na época não tinha no banco de dados eu não sei se hoje tem mas na época não tinha e como pode ser notado ele vai começar a realizar o sinal do A e o A está marcado em branco e no Hand Talk isso não acontece. A imagem 3 mostra a tela inicial do Hand Talk e a imagem 4 ela mostra a tela inicial do Vlibras com a personagem feminina. É possível notar no Vlibras que ele tem a velocidade é uma barra ao invés de apenas um um tópico como está no Vlibras e a forma do dicionário também ele é mais é melhor mostrado digamos assim. É apresentar um relato de experiência sobre o uso de recursos educacionais digitais no aprendizado de Libras pela comunidade ouvinte. E temos dois objetivos específicos que eram conscientizar a comunidade ouvinte acerca dos recursos e apresentar à comunidade ouvinte essas ferramentas que auxiliam no processo de comunicação. O nosso método foi dividido em quatro etapas. Na etapa de realização da literatura buscamos por artigos que falassem de por artigos relacionados que falassem do uso de Reds no processo de aprendizagem da Libras. e através dessa revisão encontramos alguns Reds que foram eles o Handtalk e o Vlibras. A partir daí a gente partiu para a segunda etapa que foi a busca seleção e validação dos Reds onde validamos o Handtalk o Vlibras e selecionamos e validamos o Elan para que esse pudesse ser inserido na pesquisa. Na terceira etapa de execução foi criado um formulário que continha cinco perguntas de múltipla escolha e foi passado para o professor para que ele pudesse enviar para os alunos das turmas de letras e química. Após isso deu-se após isso deu-se início a análise de resultados. O questionário contava com essas cinco perguntas a primeira delas era você conhece algum recurso digital que ajude no processo de aprendizagem de libras? Tivemos 33 respostas sendo 13 da turma de libras e 20 da turma sendo 13 da turma de química e 20 da turma de letras. A primeira questão 29 pessoas disseram que conheciam enquanto os demais alegaram que não conheciam. A segunda questão foi você conhece o HandTalk 25 pessoas disseram que sim enquanto 8 disseram que não. Quando perguntado em relação ao Vlibras os números mudaram porque apenas 14 responderam que conheciam e quando perguntado sobre o Elan apenas três pessoas responderam que sim que já que conheciam e já têm utilizado. E vale ressaltar que duas dessas respostas são de autores desse artigo. Com relação à última pergunta ela era de escolha livre você podia marcar quantas alternativas você quisesse tivemos 22 usuários usando o HandTalk 11 usuários usando o Vlibras e apenas os autores fizeram uso do Elan também fizemos observação em sala de aula na turma de letras porque esses não se mostraram muito propostos a participar da pesquisa uma vez que nem metade da turma respondeu a pesquisa verificamos que muitos dos alunos utilizavam um recurso que era o HandTalk e eles utilizavam para verificar sinais expressões até frases completas mas alguns utilizavam apenas para se comunicar com o professor que é surdo é conclução esse trabalho possibilitou uma visão acerca do uso dos recursos no processo de aprendizagem de Libras tivemos algumas dificuldades como por exemplo a conexão com a internet estável em alguns salas da unidade acadêmica a internet não funciona como deveria e isso muitas vezes levava o personagem Hugo a realizar a tradução em datilologia ao invés de traduzir para o sinal ou a sequência de sinais que era esperado que ele fizesse outra dificuldade que encontramos foi que alguns alunos não possuíam celulares que suportavam a ferramenta ou não possuíam o celular isso impossibilitou que eles de certa forma entrassem na pesquisa já que eles não tinham acesso outra coisa que dificultou muito foi a falta de vontade de alguns alunos que já foi falado que eles não pareciam estar dispostos a participar porém a dificuldade principal foi a comunicação entre os alunos visto que a disciplina contava com alunos de todos os cursos e muitas vezes era difícil entrar em contato com os alunos de outros turnos para trabalhos futuros a gente pretendia expandir este estudo para conscientizar mais ouvintes sobre os redes fazer um estudo com crianças surdas em fase escolar investigando o uso dos recursos e de outros que façam tradução reversa de libras para o português para investigar como esses recursos auxiliam no processo de aprendizagem tanto da libras quanto das outras disciplinas do currículo escolar delas o próximo trabalho futuro é validar um jogo que um dos autores fez o jogo já está já tem uma fase pronta porém queremos validar com alunos surdos já temos a escola e uma turma para validar só estamos esperando a situação normalizar para que possamos dar continuidade ao processo de validação porque queremos que o jogo seja feito por surdos para ouvintes que queiram aprender a libras e um curso de formação continuada em informática também planejada e ministrada pelos autores este curso será feito na na da acadêmica e a gente pretende dar um curso de informática começando por informática básica até se possível chegar em programação caso os os surdos tenham interesse em dar continuidade nos seus estudos considerações sinais gostaria de agradecer ao professor Roberto sem ele essa pesquisa não seria possível e ao professor Hidelberg Albuquerque que também ajudou bastante teve muita paciência e sempre colaborou e também aos alunos que colaboraram respondendo o formulário aos 33 por fim as referências e foi isso se vocês tiverem alguma dúvida é só entrar em contato comigo Fernanda ou muito